Olá pessoal, a todos que acompanham nossos vídeos, sejam todos bem-vindos ao canal Natureza em Destaque, Crispim, Youtuber. Hoje, 15 de janeiro de 2023, são exatamente quatro e meia da tarde. Pessoal, como vocês podem ver aí, o Nascente, ou mesmo o Leste, está muito bonito para chover e aquele claro lá, vocês podem ver o claro, bem lá, o claro, já é chuva que está vindo, ou seja, desfiando, né, que nem a gente fala aqui. E a probabilidade para chover hoje à tarde é muito grande. Ontem à noite, hoje pela manhã no caso, né, foi de madrugada, uma da manhã, duas da manhã, choveu muito, muito mesmo, e a perspectiva é que esse ano tenhamos um bom inverno. Vocês podem ver, está muito nublado, o Nascente está azul, e a qualquer momento pode passar uma chuva novamente. Hoje à tarde, ou no decorrer da noite, pela madrugada, mais chuva teremos aqui no nosso sertão nordestino. E com isso, pessoal, os agricultores já começam a plantar, a fazer suas lavouras, né, suas roças, para fazer seus plantios. A gente fica animado com isso, a gente fica animado com isso, pessoal, porque um bom inverno é muito importante. Tanto para os agropecuaristas, como para os agricultores, é muito importante. Isso porque muita chuva, né, enche os seus reservatórios, cria pastagem para os animais, e é muito, 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 muito importante, gente. A gente fica muito satisfeito, fica muito alegre com isso, vendo o tempo desse jeito e vendo também a possibilidade, a probabilidade de um bom inverno, como foi o ano passado. Ontem, no Cariri, choveu muito também, as ruas ficaram totalmente alagadas, ficou como se fosse um rio, pessoal, um rio no meio da rua. Muita água no sertão do Cariri, muita água mesmo. Começou a trovejar, vocês ouviram aí, o barulho do trovão. E a gente está aqui, sempre que o tempo mudar, nós estaremos aqui para mostrar para vocês todo o passar do tempo, né, do inverno no sertão nordestino. Aqui, pessoal, no sertão do Cariri, o nordestino, principalmente aqui na nossa região, né, o Cariri cearense, praticamente não chove durante o dia. Pouca chuva no período do inverno, pouca chuva durante o período do dia, é mais à noite. É mais à noite, à noite ou pela madrugada. Já começou os relâmpagos, gente. Relâmpago, trovão. Pois é, gente, a gente agradece a todos vocês, inscritos e não inscritos do nosso canal. Peço que vocês continuem dando like, tá, que é muito importante, o YouTube reconhece que vocês estão gostando do vídeo. E quem não for inscrito, se inscreve aí, pessoal. Se inscreve no canal da gente, para que esse canal ajude o canal a crescer. E, com isso, a gente tem mais possibilidade de mandar vídeo para vocês, tá certo? Eu agradeço imensamente a todos. Gratidão a todos, pelos meus inscritos, pelas visualizações, pelos likes, pelos comentários, por tudo. Ficando por aqui, se chover, estou mandando vídeo para vocês, tá certo, gente? Um abraço a todos, fica na paz, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, gente. Valeu.